Fala pessoal, NemeTag aí na área, vamos falar aqui sobre Final Fantasy VII Remake, Kingdom Hearts 3, vamos falar também sobre o Mario Kart com o Nintendo Labo e sobre uma novidade maravilhosa do jogo de Stranger Things da Telltale. Vamos começar aqui com uma bela rodada de notícias óbvias do dia. O Tetsuya Nomura, que é o diretor do Final Fantasy VII Remake e do Kingdom Hearts 3, falou ao site italiano multiplayer que os dois jogos foram anunciados cedo demais. Cê jura, Nomura? Cê jura? Em entrevista, ele falou que não gosta muito que os detalhes dos jogos vazem em telas vazadas e que esse é um dos problemas de terceirizar o desenvolvimento dos jogos. Cê lembra que o Final Fantasy VII Remake tava sendo feito em colaboração com a CyberConnect2 dos games do Naruto, mas agora a Square Enix pegou o desenvolvimento todo pra ela e ela que tá fazendo. Além disso, o Nomura também afirmou que a falta de notícias de Final Fantasy VII Remake se deve ao fato de que eles estão concentrados em Kingdom Hearts 3, que tá saindo agora, finalmente em janeiro de 2019, aleluia meu Deus! Só pra recapitular, foi anunciado em 2013 esse jogo, e vai sair em 2019, 6 anos quase. Já o Final Fantasy VII Remake foi anunciado há 3 anos, em 2015, e Deus sabe quando esse jogo vai sair. A Nintendo anunciou que o Mario Kart 8 Deluxe e a versão de Mario Kart 8 para o Switch será compatível com o Nintendo Labo. Você vai poder pegar aquele guidão de motocicleta e utilizá-lo nas corridas do Mario Kart 8. E a Nintendo falou que é só o começo. Além do Mario Kart, outros jogos da empresa também devem ter suporte ao Nintendo Labo. Fique ligado que amanhã é o último dia pra você comprar ingressos da GameXP com preços de primeiro lote. A GameXP vai acontecer em setembro no Parque Olímpico do Rio de Janeiro e vai trazer experiências incríveis em games e tecnologia e muito mais. Então, olha aqui na descrição do vídeo, tem o link pra você comprar os ingressos. Corre! Dia 27 de junho é o último dia pra você comprar no valor de primeiro lote. Vai lá! Forza Horizon 4 tá chegando em outubro, mas quem comprou o jogo no PC já conseguiu baixar alguns arquivos do jogo e aí a gente descobriu que o game vai ter mais de 400 carros. A Microsoft já notou que os arquivos foram parar no computador da galera que comprou o jogo e avisou que eles não vão fazer nada, que o jogo você não vai poder jogar ele ainda e se você quiser deletar, tudo bem. Mas aí já fica essa informação, Forza Horizon sempre tem uma lista de carros muito grande e nesse game não seria diferente. O game chega em outubro para Xbox One e PC. A Telltale anunciou que vai fazer um jogo de Stranger Things... Stranger Things... Things? Que fala... A palavra... Things. E uma notícia maravilhosa, graças a Deus, até que enfim isso aconteceu, é que a empresa não vai mais usar o motor gráfico proprietário que é responsável por vários problemas técnicos no game. Segundo uma reportagem da Variety, a Telltale tá se preparando pra utilizar a Unity, que é um motor gráfico utilizado em vários outros games, por exemplo, Cuphead, Life is Strange, Tacoma... A lista é gigantesca. E o grande benefício de usar esse motor é que os jogos da Telltale provavelmente não vão ter aquela cacetada de bugs que sempre aconteciam em todos os games da empresa. E também vai dar uma ajudada no visual, né? O último game a utilizar o motor gráfico proprietário da Telltale vai ser The Walking Dead, que tá na última temporada. Ela estreia agora em agosto. A segunda temporada de The Wolf Among Us, que já foi anunciada, também vai utilizar a Unity. E por isso o jogo deve dar uma atrasadinha. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa notícia maravilhosa. Você que é fã da Telltale, vai ver jogo da Telltale sem ficar bugado e com visual melhor, graças a Deus. Não esquece também de curtir o vídeo, assinar o canal e clicar aqui no sininho pra receber notificações de novos vídeos. Valeu!